Bandeira, bandeira, bota o homem a bandeira, menina, olha o tamanho da máquina A máquina do homem é poderosa Ali Davidson Olha lá, bicho, acelerar aí, panegário, vem aí Bota a palmo aí, bota Olha o tamanho da descarga Olha o tamanho da descarga Olha o tamanho da descarga Ei, essa é a rala, qual é essa rala aqui? Qual a rala é essa aqui? Derro de músculo Hã? Derro de músculo 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 Olha o tamanho do botão dessa bota aqui Vai, acelera Dá uma duas acelerando aqui pra ver, só acelera, só acelera Descordi você Diga por lá Descordi, escordi A vida da vida E da vida